A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Mas é o maior perigo, não é? Ver um andão ali, um tsunami. Vamos, mais velho! Vamos, mais velho! Vai ficar maneiro essa filmagem. Vamos, mais velho! Vamos, mais velho! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!